E aí Galera Hoje estão trazendo a parte 2 Do McDonald's Fugindo McDonald's na verdade E vamos lá Oi Paramos nessa parte Chata aqui E E E galera, chegamos Vamos entrar Palhacitas Foi mal galera É que minha mão fica suando Na verdade meu dedo né Esse doido meu Sua muito Eu não sei como Que um dedo Pode Suar Sozinho Aí meu dedo já está escorregando Deixa eu limpar de novo né E vamos lá Estamos no queijo agora Bang Bang Ai Vamos lá galera Nossa galera Esse segundo episódio Vai ser mó rápido Ai Vamos arrumar Arrumar Ai meu deus Deu da faca Ai Galera Eu consegui Eu nem mais consegui Eita galera Ai gente foi mal Que eu escolhi de você Pode pedir de novo É que eu tava pulando É que eu tava pulando Vai ser que nem isso Eu apertei com o grosso Deixa eu ver aqui você Que eu era você né Que eu era você né Vou vir amigos do mundo Beleza Beleza Tipo Abrisse uma sessão Tipo De brasileiros Tipo uma sessão De service Brasileiros Mano do céu Mano do céu Veio Acho que Demorou um pouquinho só por causa dessa aqui Acho que Acho que o próximo Já vai demorar mais ainda Vamos desistir Pular daqui Não Galera Tô zé a ver Não pulou daqui Mano Que demora só pra passar Uma tela mano Ai caramba Vai Vamo lá galera Vamo lá Ai 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 Caramba Ai Ai Pegue Bang 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 Conseguimos galera mano Se eu errar aqui Essa doida mano Ué Terminei Yes Terminei Terminei Nei 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 Hum Eita Meu braço Ai Tô normal de novo Ai Tô cinza Tô cinza Ei Japãozinho Que que é isso? Ó Estailoso Dereça do app Cerelepinto Cerelepinto Cerelepil Cerelepo Cerelepapô Cerelepapó só procurar aí então no canal deixa o like se gostou, não abrigo ninguém e e e e e e e foi tchau tchau ai caramba meu morrer tô zoando tchau